Olá, hoje o nosso review será sobre a BC3 Camo, modelo da marca Thunder X3. Quer saber mais sobre esse produto? Acompanhe este vídeo. Vamos começar pela estrutura. A BC3 Camo conta com um conjunto de rodas de 65mm que deslizam muito bem sobre a superfície. Leve, mas com um pequeno barulho ao movimentar mais rápido. Algo bem comum de acontecer em várias marcas que utilizam a base de metal em sua estrutura. Nesse caso, a base da BC3 é em aço, com uma qualidade bem satisfatória. Seu pistão é de classe intermediária, nível 3, com o que permite aguentar um limite máximo de 120kg. Vale ressaltar que o limite de peso máximo é de 120kg, mas sempre aconselha não estar no limite do peso do produto máximo, pois o desgaste de geral é acelerado. Seu mecanismo é o borboleta, que possui as duas funções básicas. Uma que é a regulagem de altura do assento e outra que é a ativação da função balanço. Os braços são 2D. Realizam o movimento baixo, cima e os ângulos laterais. Os acabamentos são bons. Apesar de serem mais simples, não passam a sensação de fragilidade. Partindo para o tecido, aqui a cadeira é revestida por um tecido de PU com detalhes em fibra de carbono. Com uma ótima qualidade de construção e finalização nas costuras. As partes centrais do tecido, tanto no encosto como no assento, possuem perfurações para melhor respiração do tecido. Isso também é um ótimo ponto que merece ser mencionado nessa linha. O assento tem um espaço mais limitado em Aben V, com uma largura útil com cerca de 43cm e uma profundidade de 54cm, atendendo um público mais magro ou com nível de coxa mediano. Uma vantagem das linhas da Tanda X3 é que em geral elas sentam um nível de altura mínimo mais quente ao chão, atendendo bem pessoas mais baixas, que não vão precisar de um suporte de pés como em muitas outras linhas de mercado. Já o encosto possui altura com cerca de 81,5cm de altura útil, conseguindo atender bem o público com cerca de 1,50 até 1,85m de altura tranquilamente. A vantagem desse tipo de furação é que permite esse grande intervalo de alturas atingidos, onde basta o usuário usar a almofada na furação padrão ou jogá-la para o topo do encosto. As almofadas de pescoço e lombar são bem agradáveis, cobertas também por PU. Vale mencionar o acerto da espessura da almofada de lombar junto com uma espuma mais fofa, encaixando bem para a postura mais correta e agradável na cadeira. Nas funções do mecanismo, possui as duas funções, uma que é a regulagem de altura do assento e a segunda que é a ativação da função balanço, ambas ativadas na mão direita, com o acionamento da alavanca lateral. O ajuste de altura puxando para cima e a função balanço jogando a alavanca para fora. No mecanismo lateral, consegue reclinar o encosto em vários ângulos, com um limite máximo de 180 graus. Vale lembrar que é importante checar se a tensão está liberada. Nela, você consegue controlar o nível de dureza ou moleza na função balanço, função realizada na válvula abaixo do mecanismo. Então, vamos às considerações finais da BC3 Camo. Ela é uma cadeira que realmente entrega uma qualidade bem bacana em relação ao preço prateado no mercado. A Tando X3, querendo ou não, é uma das marcas que mais acerta em relação ao preenchimento da lateral, da espuma também. Fora isso, tem o conforto da tecnologia Air por trás do produto. Ela é uma espuma um pouquinho mais fofa, então ela te abraça melhor, é um pouco mais confortável. Logo de cara, na primeira sentada na cadeira, você já sente isso em comparação às outras cadeiras no mercado. Fora isso, tem de novo a questão do tecido que é todo perfurado no PU, na sua central. Então, é mais respirável, não acumula tanto calor que nem em outras cadeiras, que o PU é simplesmente todo 100% liso. Fora isso, tem um bom pistão, tem uma boa qualidade de construção em geral nos braços, apesar de serem mais simples, né, porque eles só são 2D, faz a movimentação baixo em cima e os ângulos laterais. Tem um bom conjunto de bloco de espuma nas almofadas. Inclusive, eu acredito que a Tando X3 é uma das marcas também que mais acerta em relação à estrutura da almofada de lombar, porque é um pouquinho mais fofa, então ela te abraça um pouquinho melhor, ela cede também e não faz tu perder ali a profundidade exagerada do assento, né, e ficar com alto vão ali nos fundos do joelho em relação à frente do assento. Isso vale muito a pena pontuar aqui, porque tem muitas marcas que erram nisso ainda. Bota uma almofada mais rígida, com uma boa profundidade, que no final joga o usuário pra frente, faz esse vão ficar muito grande e desagradável ali no uso de média e longo prazo de uso em cima da cadeira, né. Em geral também a ABC3 acerta muito na questão da altura do usuário, ela é uma cadeira que fica mais rente ao chão, fora isso, a altura do vazado do encosto aqui, nesse vazado aqui pra colocar as almofadas, em geral ele é um pouquinho mais baixo que em outras cadeiras. Então consegue atender tranquilamente pessoas mais baixas, ali na faixa entre 1,55, 1,58, ficam super de boa numa cadeira da Tanda X3, o que não ocorre em outros modelos de mercado que em geral ficam mais altos. Então o usuário que geralmente é de menor estatura fica muito com dúvida de qual cadeira comprar por causa desses encaixes, dos encaixes junto à cadeira, né. Então nas Tanda X3 geralmente eu até indico muito pra pessoa mais baixa, porque fora essa altura aqui da almofada, também tem a questão que o assento fica mais rente ao chão. Então o usuário não precisa de adicionar um suporte de pés, na enorme maioria das vezes, né, mesmo sendo o usuário mais baixo, nas linhas da Tanda X3 em geral. Fora isso, eu acho que o único ponto assim que vale a pena mencionar, que foi um ponto que às vezes incomoda, foi mais em relação à qualidade do conjunto da base com as rodas, não chega a ser um dos melhores aqui pontuados, porque dá uma oscilada ali de um barulho um pouco mais elevado nesse conjunto, né, da base de aqui junto com as rodas. Mas fora isso, de uma maneira em geral, em construção e entrega do produto, acerta muito. A qualidade do PU é muito boa, a parte do perfurado, de novo, vale a pena mencionar, porque ele é um pouco mais respirável, a qualidade aqui do conforto das almofadinhas de lombar é bacana, encaixa bem, a parte aqui da função balanço funcionou tranquilamente, não teve nenhum outro problema. Durante o uso, nos primeiros dias, não teve nenhum fato de barulho, para poder depois precisar passar um WD-40, enfim, com relação a rangidos, né, porque tem muitas marcas hoje que entram no mercado, logo nos primeiros dias já começa a dar uns rangidos muito fortes e precisa ali dar uma tapada com algum lubrificante, não é lubrificante, né, desencrepante. E é isso, qualquer outra dúvida que tiver, pode nos mandar aqui nos comentários, nos directs, que a gente tenta responder o mais breve possível. Se tiver qualquer dúvida entre a cadeira A, B e C, pode colocar aqui que a gente tenta repassar o maior nível de informação possível para tirar suas dúvidas. De novo, a Standard X3 são cadeiras que vale a pena monitorar, que são cadeiras BC3, TGC12 e a EC3, são cadeiras ali que sempre estão em um intervalo entre 1000 e 1250 ali nessa faixa e que entregam uma qualidade geral superior a outras concorrentes nessa mesma faixa de valor. Tem que sempre prestar muita atenção. Ocorre muita concorrência direta entre as Alpha, as Alpha da Kabum, as Huskies, são cadeiras ali que sempre são muito citadas, inclusive lá dentro da comunidade do Pelando, que sempre estão ornando ali na mesma faixa de valor, só que o pessoal, às vezes, por desconhecer essas cadeiras, acabam adquirindo as de qualidade inferior à entrega geral da Standard X3. A Standard X3 eu considero que é uma marca que, sim, que ela faz o básico, mas entrega o básico bem finalizado, porque ela não tem nenhum, assim, não tem um mecanismo superior. Raramente você vai encontrar a cadeira da Standard X3 que o braço seja 3D para cima, 3D ou 4D, né? Geralmente se limita a 2D ou 1D ou até fixo. Enfim, ela não tem nenhuma parte, assim, nem no motor, nem nos braços, que seja tão elevado. Porém, ela entrega muito bem finalizado a construção do produto. Ela é muito bem preenchida e a espuma, em geral, é de ótima qualidade. Essa espuma aqui, realmente, ela abraça, ela tem um bom conforto. Ela é mais fofinha, que nem eu falei. Mas, é uma ótima espuma, vale a pena se considerar aí para a compra. Se você quer um produto que realmente se mostra que é um pouquinho mais durável, com uma qualidade de construção acima das demais, na mesma faixa de valor equivalente, e que vai te entregar uma ótima experiência aí, que acredito que vai durar bastante tempo, ou pelo menos superior a essas mesmas concorrentes na faixa de valor. Até mesmo porque elas têm, às vezes, um PU de uma qualidade um pouquinho inferior a esse, que ele é um PU um pouquinho mais resistente. Percebe-se, sim, efetivamente, que o PU da qualidade da 3X3 é superior a esses PU mais de entrada. Enfim, e é isso. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Abraço e até a próxima. 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 Abraço e até a próxima.